Música É sempre um prazer muito grande contar com telespectadores aí, internautas no Brasil inteiro, no mundo. A gente tem uma participação muito grande, afetiva, não só dos militantes, mas de todos no Brasil que participam com perguntas. Hoje é um prazer muito grande termos aqui na Fundação o lançamento de uma terceira versão dessa ferramenta que é o FPA Dados. Uma ferramenta importantíssima para que possamos não só conhecer o Brasil, mas também conhecer os dados a respeito do Brasil a partir de estatísticas oficiais. E a partir dessas estatísticas nós gerarmos estudos que o papel da Fundação é esse de debater. Então nós vamos ter aqui uma apresentação feita pelo Rony, que vai explicar a ferramenta. E depois nós teremos na sequência uma apresentação do estudo sobre o ProUni e o Fies, feita pelo presidente Márcio Postman, que está chegando, está um pouco atrasado com relação à chuva, está vindo de Campinas. Mas então eu passo a palavra ao Rony. Quero agradecer a participação aqui de todos que estão nos assistindo também, registrar aqui as representações aqui presentes. e quero agradecer também a todos os técnicos envolvidos que participaram não só da parte técnica de diagramação, a parte de dados e também os servidores aqui da Fundação PCO Abramo. Então passo a palavra ao Rony. Boa apresentação. Obrigado, Daniel. Obrigado. Bom dia a todos. Sou o Rony Aldrin Silva, membro da equipe de desenvolvimento do FPA Dados. E começando a dizer de onde veio essa ideia, a Fundação teve a preocupação de fornecer conteúdo, desenvolver conteúdo para a população conseguir ter acesso. E essa síntese de conteúdo, ela na realidade parte de algo que já vem surgindo há algumas décadas, de uso de indicadores públicos para auxiliar a gestão pública ou mesmo estudantes e pesquisadores acadêmicos. Essa experiência é relativamente nova aqui no Brasil, dá para dizer que por aqui, na prática, isso tem no máximo duas décadas. E uma das grandes dificuldades que nós identificamos é que esses indicadores e dados, eles estão espalhados, mesmo hoje você já tem acesso pela internet, mas eles estão espalhados em diversos sites e que cada um tem uma característica, um perfil, um modo de acesso. Então você vai no DataSus, ele tem alguns dados mais específicos da saúde, vai no Ministério do Trabalho, você tem alguns dados mais relacionados a essa pasta. E nós buscamos fazer uma ferramenta que pudesse sintetizar todo esse conteúdo, só a partir de fontes oficiais, então nele nós fomos beber em todas essas fontes, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, e sintetizamos em uma única ferramenta. Então se você quer fazer um estudo ou pesquisar sobre educação, sobre saúde, sobre diversos outros temas, você consegue acessar a partir de uma única ferramenta e que está em expansão. Então cada vez mais nós estamos incluindo novas variáveis dentro do próximo, acho que um mês e meio, a gente vai ter uma apliação muito grande do número de variáveis dessa ferramenta e ele, eu costumo dizer que ele é um sistema que nunca está pronto porque não é o objetivo mesmo, ele é um sistema dinâmico. Então vai surgindo conteúdo, a gente vai inserindo, através da interação com os usuários, a gente também vai identificando possibilidades de melhorar a ferramenta, e foi assim que nós chegamos nessa versão. A primeira era basicamente um banco de dados, como se fosse uma mega planilha do Excel, que tinha ali 600 colunas e 5 mil e poucas linhas, e aí isso se desenvolveu para essa ferramenta, e nós sentimos a demanda de não só olhar esses dados em tabelas, mas também visualizá-los graficamente. Então nessa nova versão, além de algumas outras funcionalidades que eu vou mostrar para vocês, eu destacaria a parte gráfica e o módulo geográfico, onde você não só visualiza o dado em mapa, mas ele é um verdadeiro SIG, um sistema de informação geográfica na internet, onde você consegue interagir e deixar o mapa de acordo com o seu objetivo. A ferramenta, ela busca permitir comparações temporais, então desde que o dado foi disponibilizado, nós temos uma série histórica, então eu quero ver, por exemplo, a população, então eu posso comparar em determinado município, estado, região, ou no país todo, qual foi a evolução dessa característica, por exemplo, ao longo dos últimos, nesse caso da população, das últimas décadas. E aí cada fonte tem uma temporalidade específica. Ele também permite comparações territoriais. Eu posso olhar, por exemplo, o índice de homicídios e jogar isso no mapa do Brasil e perceber como que estava essa situação na década de 2000, quanto e como que está agora nesses últimos tempos. E aí eu consigo ver uma evolução dos homicídios, por exemplo. Ah, poxa, então eles se desenvolveram mais, olha, o homicídio cresceu principalmente nas médias e grandes cidades do Nordeste, por exemplo. Isso com o mapa é muito mais fácil de você conseguir visualizar. Como eu mencionei, nós temos diversas fontes e estamos ampliando ainda. E a ideia de disponibilizar isso de forma interativa e de fácil acesso. Qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue acessar o sistema e fazer as tabulações necessárias. Aqui para mostrar, não é só ilustrar a abrangência para todo o território brasileiro. Se a gente vê, olhando esses limites, essas regionalizações internas em cima, em cinza, na verdade são os municípios brasileiros. Então a gente consegue ter informação gráfica ou de tabela para cada um deles. Quando nós fomos desenvolver essa ferramenta, nós não queríamos inventar a roda. Nós fomos atrás de diversas tecnologias que existiam para visualizar como eles disponibilizavam esse conteúdo. E aí nós tiramos alguns como exemplos mesmo e que achamos interessante. Um deles é o Matriz de Informação Social do MDS, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que permite acesso a várias informações mais relacionadas às temáticas do Ministério. Aqui, por exemplo, é uma forma bem simples. Isso é muito importante. A gente não se preocupou em fazer um sistema rebuscado, digamos assim. Na realidade, acho que a gente se preocupou com o contrário, em fazer um sistema o mais simples possível, seja graficamente, para ele não ficar pesado, seja para ele ser intuitivo. Então aqui a gente percebe que esse desenvolvimento social, você tem os temas ali em negrito, informações municipais, terceiros de renda e embaixo as informações que ele tem. Vocês vão ver que a gente se inspirou também um pouco nisso. O Ipea Data também foi uma referência. O Ipea Data tem muitas informações ali concentradas. Ele tem uma navegabilidade um pouco mais complexa, apesar de ter muito conteúdo. Então a gente procurou fazer um meio termo, ter bastante conteúdo, mas com a navegabilidade um pouco mais simplificada. E aqui outro exemplo foi o SEAD. Tudo bom, Wilhelm? Nós nos baseamos um pouco também. Hoje o SEAD até já mudou a interface gráfica, que era um pouco mais difícil de você achar alguns conteúdos no nosso entender. Então aqui essa é a tela inicial do sistema, quando você já o acessa. Nós temos basicamente aqui o Banco de Dados de Informações Socioeconômicas, que é onde é pesquisado o conteúdo do Banco de Dados. Na opção de pesquisa de informações, aí que a gente consegue tirar todos os dados, tabular, ver isso graficamente, ver em mapa. Nós temos um outro módulo que é de estudos temáticos. Então são vários estudos que estão disponibilizados lá para download ou para leitura. E esse é um conteúdo que é atualizado mensalmente. Nós temos um outro módulo que vai entrar, ele já está disponível no ar, mas ele ainda está sem o conteúdo, ele está aberto para receber o conteúdo, que é o Banco de Dados de Políticas Públicas. Vai ser um módulo bem interessante dele. É um módulo onde as pessoas, os gestores públicos de qualquer município podem cadastrar uma experiência de seu município, do seu estado, uma experiência que ele entenda como de sucesso. Ele pode chegar lá, cadastrar. Essa experiência, ela vai para uma análise, para uma padronização, para ficar de fácil acesso para quem pesquisa. E isso fica a salvo no sistema. E aí na aba do lado, pesquisa de políticas públicas, o gestor ou interessados em geral, pode fazer uma pesquisa nessas políticas que foram cadastradas para o país todo. Então, ok, vou assumir uma secretaria de educação. Deixa eu ver quais as experiências entendidas de sucesso que ocorreram nessa área pelo país. Aqui tem uma terceira aba, que essa é uma aba interna, mas eu resolvi deixar aqui visível para dar a ideia do todo, do sistema. Uma aba de gerenciamento, onde a gente gerencia o perfil dos usuários que acessam o sistema. Uma importação de dados, isso que eu falei, ele é dinâmico. Então, surgiu uma nova pesquisa. Todo mês está saindo um novo dado de uma pesquisa. As pesquisas têm o seu cronograma de divulgação. E aí, com esse... Então, todo mês, a gente faz algumas importações de novos dados. E mesmo de organização das variáveis desses dados. Isso é um modo de gerenciamento do sistema. E ali na direita, a gente pode ver um... Que tem, na realidade, uma breve instrução de como usar a ferramenta. O foco dela é ser intuitiva. Então, é muito fácil de navegar. Todavia, tem esse informe. Como eu mencionei agora há pouco, a base de dados é originada de dados secundários. São diversas fontes, as mais atualizadas possíveis. Então, agora, como eu mencionei, a gente está em um processo grande de atualização e de inserção de novos conteúdos. Então, o que vocês vão ver ali é sempre isso. Eu só tenho a informação da RAIS. Poxa, a RAIS eu só tenho em 2013. Nós já estamos em 2015. Então, a RAIS em 2013 ainda não saiu o microdado. Então, ok. Quando sair, isso entra. Bem, a tecnologia é importante mencionar. Ele foi desenvolvido em PHP, que é uma linguagem de programação livre. E o banco de dados é uma SQL, que é um banco de dados também livre. E a tecnologia geográfica é o I3GEL, que, na verdade, é uma tecnologia que, se eu não me engano, foi desenvolvida no Ministério do Meio Ambiente. E a gente tem algumas tecnologias estrangeiras que estão mais fortes no mercado, como a da ESER e da própria Google. Essa é uma tecnologia nacional. E ela também está constantemente se atualizando. Como muitas das ferramentas livres, você tem um grande fórum. Então, às vezes, em uma semana, sai um módulo muito interessante, um complemento muito interessante para aquela tecnologia. E a gente vai aproveitando e incorporando. Então, eu diria que, de dezembro para cá, por exemplo, ele já sofreu alguns upgrades dessas tecnologias que foram sendo disponibilizadas. Aqui, eu ilustro algumas das fontes de dados. Eu acho, como ele sintetiza, mas é justo mencionar de onde nós bebemos, onde é a nossa fonte. O IBGE é uma das fontes principais, os dados dos censos demográficos, do PIB e de outras pesquisas. O IPE Data, ele pega alguns dados e cruza com outros. Aí, é o que eu chamo de você transformar dados em informação. Então, às vezes, se eu tenho simplesmente o quantas pessoas moram no lugar, por vezes, isso é só um dado. Mas, se eu enriqueço esse dado, eu acresço algumas informações. Olha, são X pessoas, mas eu quero saber só das mulheres negras que estão desempregadas. Então, eu posso, consigo fazer esse cruzamento e enxergar esse público. E aí, eu, na verdade, eu chamo de transformar o dado em uma informação. Então, o IPE Data, ele faz também isso e a gente pegou alguns dados de lá. Do PNUD, basicamente, os dados do IDH. O IDH, ele, a gente só conhece o índice síntese, né? Mas, quando você olha o banco de dados do IDH, ele tem mais de 50 variáveis lá, que são bem interessantes. Os dados do Ministério da Educação, através do INEP. Então, a gente tem o censo, o censo escolar, o censo do ensino superior. A própria nota do IDEB, nós temos também o FIMBRA, que são mais dados financeiros sobre os municípios. A Fundação SEAD, o MDS, como eu já mencionei. O DataSUSE, todos os sistemas de acesso a informações da saúde e violência. O Ministério do Trabalho e Emprego, com dados, principalmente, da RAIS e do CAGED. E outras fontes diversas que surgem de dados e a gente vai agregando, desde que sejam dados confiáveis e oficiais. Inicialmente, o sistema, ele está dividido nessas oito temáticas. Então, demografia, economia, educação, eleições, infraestrutura sanitária, qualidade de vida, saúde e vulnerabilidade social. Quando a gente entra na aba lá, a gente vê o título em negrito. Esse daí, embaixo, as informações que estão disponíveis. E essa é a tela inicial do sistema. Ele está acessível pelo site da Fundação. Então, se você entra lá no site da Fundação, embaixo à direita tem um banner do FPA Dados. Basta clicar lá, cai-se nessa tela. A partir dessa tela, pode fazer um cadastro. Ali, ao lado do entrar, tem o cadastre-se. E aí, é feito um breve cadastro. Nem todas as questões são obrigatórias, mas é feito um breve cadastro. A pessoa escolhe sua senha e, na hora, já volta para poder digitar aqui o usuário e senha e acessar. Aí, ele, né, é tradicional. Se esquecer a senha, entra ali, ele manda para o e-mail cadastrado. Por isso, é importante a fidelidade ali na hora de fazer o cadastro do usuário. Aqui, ele ficou um pouquinho cortado. Aqui, é o link direto. Já tem o caminho que eu mencionei. Mas, para acessar ele diretamente, é o www.fpabramo.org.br barra FPA Dados. E aí, ele já vai entrar nessa tela inicial. E, posteriormente, nessa tela principal do sistema. Eu já dei uma geral dela um pouco para vocês. A gente vai visualizar agora, uma por uma. Diria que essa daqui é a tela mais utilizada de acesso aos conteúdos. Ela é muito simples. Ali no conteúdo, você clica, ele vai aparecer uma série de variáveis como opção. Embaixo, você pode selecionar mais de uma. E aí, o tempo de resposta do sistema é de acordo com o quão complexo você faz esse filtro, essa seleção. E aí, você escolhe a regionalidade. Então, as regiões do Brasil, eu quero ver um dado, não para o Brasil todo, mas eu quero ver só para a região norte. Então, eu já filtro ali. Na sequência, se eu quiser, eu filtro o estado também. E, na sequência, eu filtro o município. E, se eu quiser, eu posso, naturalmente, selecionar tudo. Quero todas as regiões, todos os estados e todos os municípios. Ele vai me dar uma tabela, que aí é muito grande, porque não foi feito o filtro. Então, ele vai dar uma tabela com quantas colunas você tiver escolhido de informação. E com 5.570 linhas, que são a totalidade dos municípios brasileiros. Eu diria um pouco mais, porque aí está a informação dos estados, dos estados também. Na sequência, tem o ano. Esse ano, ele é de acordo com o conteúdo selecionado. Então, vai variar muito. Se você procurar, por exemplo, o IDEB, ele vai ter o último ano que aquela pesquisa foi desenvolvida. Se você procura a população, ele tem um período bem maior, por exemplo. Então, por vezes, se você selecionou um conteúdo, você vai ver, mas não tem todos os anos, porque aquela informação tem uma periodicidade. Por exemplo, se você escolhe uma informação do censo demográfico, ele vai ter uma informação decenal. E aí, o último foi em 2010. Além disso, é possível fazer um filtro avançado. Você pode escolher o porte do município. A gente vê muitas comparações, inclusive, quanto ao porte. Então, nós somos o município com maior, com melhor qualidade de vida, dentre os municípios com acima de 500 mil habitantes, por exemplo. Isso é interessante porque muitos dados, principalmente de qualidade de vida, quando você olha na totalidade, são os municípios pequenos, que têm melhores condições. Se a gente generalizar, pegar algumas desigualdades, por exemplo, a gente vai ver muitos municípios do sul com a menor qualidade de vida, mas geralmente são municípios pequenos. Então, aí você faz um filtro. Não, eu quero para a minha realidade, proposta do meu município ou do que eu estou estudando. Então, faz esse filtro, bem como por IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que é um índice criado para mensurar a qualidade de vida, um índice universal, existem algumas críticas para ele, porque ele olha poucas informações, mas, enfim, é um dado oficial e que é tabulado para os municípios. E ele é desenvolvido só com base no censo, então, a cada 10 anos. O último IDH que nós temos é de 2010. Então, feito esses filtros, eu clico ali no consultar e ele vai me levar para um resultado, para um resultado específico. Aqui só um exemplo, olha, eu abri a aba Conteúdo, aí ele me mostra no demográfico algumas informações, por exemplo, população, algumas especificidades, economia, e aí você vai descendo pela barra e vai visualizando maior, uma quantidade maior de conteúdo. E vale informar que, acho que dentro do próximo um mês e pouco, a gente vai chegar mais ou menos na casa de quase 700 informações, eu diria quase 500 variáveis diferentes a respeito dos diferentes temas. Vamos lá, aqui, eu sou meio regionalista, eu acabo sempre dando o exemplo da minha região, enfim, eu sou de Manaus, Manauária, eu acabei pegando aqui um exemplo do Amazonas. Então, eu selecionei ali duas informações, a população total e renda per capita, região norte, fiz um filtro, o estado, e aí selecionei todos os municípios. Para não me dar o trabalho de selecionar um, peguei e selecionei todos os municípios do estado. Lembrando que é isso, o sistema está naturalmente preparado para eu selecionar todas as regiões, estados e municípios brasileiros. Aqui é a periodicidade, que eu posso escolher dessa informação. E aí depois ele me gera uma tabela grande. E aqui ele vem a região, o estado, e aí depois todos os municípios desse estado com a referida população. Ali a gente tem 2000, 2010, 2013. Então, por exemplo, a gente vê que o município de Benjamin Constâncio tinha 23 mil pessoas de população em 2000, 33 em 2010 e 37 mil em 2013. E aí eu posso fazer várias comparações, eu posso selecionar quantas variáveis e períodos eu quiser, então ele vai colocando cada um em uma coluna. Então, para a direita ele vai tendo as outras informações que eu selecionei. E a gente acabou de colocar duas funcionalidades, uma funcionalidade nele, que é a funcionalidade de exportação. Então, um básico, ele exporta para CSV, que é um formato de dados universal, que vários sistemas acessam, ou ainda diretamente para o Excel, que é uma planilha proprietária, mas mais usada. Então, você já pode exportar diretamente para o formato desse aplicativo. Você não precisa navegar em todo ele ali. Ele também é bem simples de selecionar, copiar e colar. Sabe, o clássico copiar e colar funciona muito bem aí. Mas para tabelas maiores eu indico a exportação. Se nós observarmos, aqui tem dois detalhes gráficos bem discretos. Ali na coluna de população total 2010, do lado esquerdo a gente tem um íconezinho que é de um mapa. E aqui no lado, por exemplo, de qualquer município, tem um íconezinho pequeno que é de um gráfico. Ao clicar no mapa, ele vai gerar um mapa especificamente dessa coluna selecionada. Então, selecionei um mapa da população total de 2010. Então, aqui o que ele me traria? Ele traria o mapa do Brasil, só que só com os dados para o estado do Amazonas. Ali visíveis. E se eu clicar no gráfico, ele vai me mostrar um gráfico para aquela região escolhida. Aqui é um exemplo da exportação. É essa mesma informação? Essa mesma exportação a gente está vendo aqui no Excel. Jogo aí linhas e colunas. Aqui é um exemplo do gráfico. Eu não lembro qual município que eu selecionei. Ele já dá a população de 91, 2000, 2010 e 2013. Nesse caso, o crescente. E todos esses dados eu posso exportar. Ele, na verdade, tem todo esse conteúdo, mas todo esse conteúdo você pode puxar para a sua máquina, para a sua mídia e fazer uso. Nesse caso, ele vai salvar como uma imagem, clicando aqui no salvar gráfico. E aqui é a ferramenta de gel. Então, é como se eu tivesse clicado naquele ícone do mapa. Essa tecnologia, você tem como... Por isso que eu falo que eu sou geógrafo de formação. A gente tem um termo que a gente usa, que é o SIG, que são sistemas de informações geográficas. Então, essa ferramenta tem essa característica e você pode utilizá-la não só para trabalhar com os dados que estão aqui. Você pode também importar outros dados geográficos que você tenha. Então, eu quero fazer uma comparação do Brasil com outros países. Eu tenho esse conteúdo geográfico, eu tenho isso em arquivo geográfico, seja do Google Earth, seja de várias ferramentas de SIG. Você pode importar para cá e trabalhar junto. Aqui, eu deixei bem um zoom out mesmo, a gente vê o Brasil ali. E pintadinho ali está o estado do Amazonas. Deixa eu ver na próxima, já fica melhor. Aqui, eu já dei um zoom. Então, é exatamente o mesmo mapa. Eu dei um zoom e habilitei o nome dos municípios. Aí, aqui tem bastante coisa para a gente visualizar. Ele é uma ferramenta bem completa mesmo. Se eu quero simplesmente copiar isso daqui, eu posso ir ali no menu aplicativos, navego, exportar. Já exporto isso para uma imagem ou mesmo para um arquivo geográfico para eu trabalhar numa ferramenta SIG. Aqui, à esquerda, eu tenho uma série de opções ali no propriedades. Filtro de cores. Vocês viram que no mapa anterior não tinha a legenda. Aí, eu cliquei ali no legenda. Ele me joga a legenda para lá. Ele traz uma numeração automática. Que ele é um método estatístico, mas ele acaba arredondando o valor. Mas ele é um método que chama quebras naturais, na verdade. Ele quebra de acordo com a distância dos valores. Só que ele acaba arredondando depois. Então, ele trouxe a população total do 2010 que eu selecionei. Cidades em amarelo claro até 10 mil. E assim vai escurecendo e vai aumentando a população. A gente vê que a cidade ali com maior que 500 mil no estado é só a cidade de Manaus que está ali mais para o nordeste do estado, mais escuro ali e a região do entorno. E aí, você pode trabalhar muitas coisas. Escala, algumas partes mais gráficas de cor, de fundo, de tom. Aqui, eu escolhi um outro pano de fundo que não é o foco do mapa, para os outros países. Você pode escolher várias opções aqui no fundo. Eu coloquei uma básica. Tem outras mais bonitas, até mais artísticas. E aí, você tem aqui as camadas propriamente ditas. São os layers, os shapes para quem está mais acostumado com essa linguagem geográfica. E aí, aqui, tem todas as camadas. Você pode desabilitar uma camada, habilitar. Você pode editar, trocar a cor, trocar o valor. Eu não quero as cidades até 10 mil. Para o meu estudo, eu quero até 15 mil. Ok. Eu seleciono ali. Ele vai mudar o mapa. Vocês viram que agora apareceu o nome das cidades. Eu entrei ali em outras opções, ferramentas, temas, texto, nomes e valores. Aí, ele abre uma telinha. Você escolhe que informação que você quer que ele mostre na tela. escolhe o tamanho da fonte. Tem vários detalhezinhos que eu poderia ficar um dia, um dia todo aqui. É uma ferramenta bem completa. E outra barra muito útil é essa que ela fica um pouco transparente aqui. E nela, eu trabalho tanto com zoom, como navegação, como mandar para imprimir diretamente, como mensurar distâncias. Ah, eu quero a distância de Manaus para São Paulo. Ah, ok. Posso tirar isso em linha reta. Oi? Para São Luís. Pode ser para São Luís, está mais perto. Então, aí tem uma série de ferramentas. E isso que eu falo, que ele é dinâmico, então, é bem provável que daqui a um mês tenha mais uma ferramentinha aqui. Sabe? Por exemplo, a última que entrou foi essa camerazinha aqui para você incluir uma foto aí no SIG, no mapa. Essa daí foi uma bem recente. Eu nem tinha apresentado aqui para vocês, inclusive. E vai entrando e ele tem esse perfil. Daqui, eu também posso tirar um gráfico. Ele joga aí na tela, com base no que eu alterei no mapa. E, enfim, em síntese, você pode jogar muita informação, trazer conteúdo. Eu posso desabilitar de cidades, trabalhar só com estados. É uma ferramenta realmente que ficou bem interessante. A tecnologia nacional é o I3GEL. Isso daqui não é desenvolvido pela fundação. É bem deixar claro. A gente, na realidade, pega essa programação do I3GEL, incorpora no sistema, adapta o seu conteúdo, adapta ela ao sistema, mas é uma tecnologia que é bem rica e são muito poucos sites e sistemas que fazem uso dela ainda. Ainda, voltando para a tela principal do sistema, eu tinha mencionado do módulo de estudos temáticos. Como todo sistema, ele é bem simples, e é esse o objetivo. Aí, ele tem alguns estudos que foram incluídos. Inclusive, por exemplo, esse estudo que em breve vai ser apresentado para vocês. Daqui a pouco ele vai estar aqui também. Logo depois da apresentação, a gente sobe o estudo também para ele ficar acessível para um download. Mas também é possível acessar outros estudos e publicações da fundação, mesmo dentro da ferramenta. Então, nós temos várias séries de estudos bem interessantes da fundação. Então, projetos para o Brasil, estudo dos estados, que aí você clica no estudo dos estados, ele abre a página com cada estado e informação que tem de estudo para cada um. E assim, os demais, publicações diversas. O FPA Comunica é uma publicação que sempre, que os dados a gente sempre extrai desse sistema. Então, muitas publicações, inclusive o estudo que a gente vai apresentar daqui a pouco, ele, todos os dados são extraídos dessa ferramenta e trabalhados. Aqui é a tela do Banco de Dados de Política Pública. Então, onde você pode cadastrar a sua experiência, seleciona a unidade geográfica, uma especificação geográfica do município, tem mais algumas opções, e alguns dados políticos mesmo, quem que é o gestor do município, o nome da política pública, e aí várias observações. Aqui nós temos, acho que um questionário, tem os eixos, esses eixos são bem importantes, olha, o eixo desenvolvimento sustentável, participação popular, os temas afins, são por esses temas que depois esse conteúdo fica disponível na opção de pesquisa depois. Aqui, acho que ele tem uns, esse cadastro, ele tem cerca de 40 campos, 40 informações, que podem ser preenchidas. a gente procurou abarcar experiências o mais complexo que seja. Então, ele tem mais de 40 variáveis, eu acho que apenas menos de 10 delas são obrigatórias mesmo, e o restante são para que a pessoa possa enriquecer a sua experiência. Bem, aqui o que eu estou passando é um geral mesmo, um overview do sistema, ele chega até essa parte. Aqui a gente tem só uma informação básica de como fazer o uso dele, mas acho que vocês viram que ele é bem sintético, sim, bem, procura, não é usado, se ele é usado por um lado de querer trazer todo esse conteúdo, a proposta é ele entregar essa informação bem humildemente. Ele tem também, quando a gente olha lá na tela de topo, ele tem uma opção que é lista de pesquisa, e aí você pode conferir todas as pesquisas e as informações que estão disponibilizadas aqui. Então, a informação, a fonte de dados, a periodicidade, então isso também orienta na navegação. O suporte dele para qualquer dúvida, eu peguei a tela, mas preferi deixar maior aqui embaixo também, qualquer dúvida de navegação, de conteúdo, olha, por que vocês não incluem esse conteúdo, olhei esse conteúdo, eu não estou entendendo, então qualquer questão relacionada a suporte, a dúvidas, basta mandar um e-mail para o fpadados, arroba fpabramo.org.br. Ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês e estamos aí para o que for necessário a respeito do sistema. Ok. Então, quero agradecer, então, a apresentação do Rony. A gente vai seguir, então, com a apresentação agora do Alexandre do estudo, que é rápido e, na sequência, a gente vai abrir para perguntas dos presentes. Quero registrar aqui os representantes da Secretaria de Direitos Humanos e de Cidadania da Prefeitura de São Paulo e Coordenação de Políticas LGBT, o Alessandro Melchior, a Juliana Lola de Sá, a Pâmela Godói, a Yara Matos. Quero agradecer também o André Fernandes, do gabinete do vereador Paulo Fiorillo, do PT de São Paulo. Quero agradecer o Miguel Mateu, que também é autor de um projeto aqui da Fundação do Livro de São Paulo, brevemente será divulgado, que já está na nossa página. Quero agradecer também o deputado Carlos Nader, PT de São Paulo, a Dani Costa, a Secretaria de Comunicação do Diretório Municipal de São Paulo. Quero agradecer também o pessoal do coletivo digital aqui presente. Nomear a participação também dos técnicos da Fundação, que, a partir do banco de dados do FPA Dados, gerarão estudos. Então, o Guilherme, a Ana, que está aqui presente, o William, o próprio Alexandre e o Rony. Mencionar também que a todos e todas que nos acompanham pela internet, essa apresentação e vídeo também estará disponível. E também a Fundação está disposta em algumas instituições para apresentar a ferramenta. E vocês, agora que estão nos acompanhando, já podem entrar na página e podem também navegar. Passo então a palavra para o Alexandre. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, podendo contribuir, trazendo esse estudo. Então, agradeço a toda a equipe da Fundação Perseu Abramo, por estar podendo expor esse estudo. Esse é um dos estudos que a gente pretende lançar. A ideia é que, ao longo desse ano, a gente lance mais estudos, fazendo uma reflexão sobre a questão da política pública e as condições sociais do Brasil. O objetivo principal desse estudo é analisar o acesso ao ensino superior no Brasil e a ênfase da análise é ver como as camadas de mais baixa renda da população tiveram acesso ao longo do período recente, analisando os principais programas de acesso ao ensino superior no Brasil. Qual foi a ideia? O que justifica o estudo? A princípio, a nossa análise traz que o Brasil vem passando por um processo de mudanças da oferta educacional a partir das duas últimas décadas. Houve redução significativa do analfabetismo e também do acesso ao ensino fundamental. Então, uma quase universalização, se a gente for olhar pelos dados do censo, é um ensino fundamental. Mas, no entanto, o percentual ainda elevado da população, dos jovens, principalmente 18 a 24 anos, que é a faixa etária que a gente está analisando, ainda tem muita dificuldade de acesso ao ensino superior. E, olhando isso, o governo federal inicia uma série de programas visando ampliar esse acesso. Esse acesso, se a gente for olhar os anos que a gente está olhando aqui no estudo, 98, até mesmo 2005, quando se inicia o processo de ampliação dos programas, ainda o ensino superior é muito restrito às camadas mais ricas da população. Eu vou mostrar um pouco isso. Bom, então, algumas iniciativas visando a alteração dessa realidade, ou seja, ampliar o acesso às camadas inferiores da população, ou seja, de mais baixa renda. Então, o programa Universidade para Todos, o ProUni, como principal programa que a gente vai dedicar mais tempo, inclusive, analisando o perfil do público-alvo. O próprio Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, possibilita crédito estudantil para se fazer ou a graduação em ensino superior. O programa de apoio aos planos de reestruturação e expansão das universidades federais, o conhecido ReUni, então, a expansão das universidades públicas federais, também dos institutos federais. A Universidade Aberta, do Brasil, da própria lei de cotas e a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica. Basicamente, a gente vai se prender muito nos dois primeiros, e aí os demais não tanto. A ideia é assim, o complicado é isolar os efeitos, então, basicamente, a gente vai estar trabalhando com todos esses e além de um processo todo macroeconômico que o Brasil viveu no período recente de expansão da economia e expansão da renda. Então, todos os avanços que a gente consegue acompanhar pela exploração das bases secundárias, a gente vai estar explorando aqui principalmente a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, nós vamos verificar o efeito total que isso aconteça nas camadas mais pobres. Então, o objetivo da investigação é verificar em que medida os programas federais mencionados vêm contribuindo para a democratização do acesso do ensino superior e é a faixa etária que a gente escolheu é de 18 a 24 anos, a faixa etária clássica de acesso ao ensino superior. E qual que é o problema da pesquisa? O que a pesquisa visa misturar? Qual é a pergunta que a gente quer responder com esse estudo? Então, são algumas, não é uma só, mas são algumas perguntas. Qual o perfil dos jovens que têm acesso ao ensino superior no Brasil em relação à renda familiar? Como que é essa distribuição em relação à renda? Qual o perfil dos jovens que não tiveram acesso ao ensino superior em relação à renda escolaridade? Quem que não está conseguindo acessar o ensino superior? E como foi a evolução desse acesso e a inclusão dos jovens de classes mais baixas no período após a implementação dos programas federais? Então, esse é o grande alvo. Então, essa é a grande pergunta que a gente quer responder. Como que se comportou a situação após a implementação desses programas? Houve alguma melhora? Houve maior acesso das camadas mais pobres ao ensino superior? Houve algum efeito? Então, do ponto de vista metodológico, a base territorial, nós estamos trabalhando com os dados para o Brasil, o Brasil como um todo, os dados nacionais. A gente fez uma opção de recorte temporal, então, nós escolhemos a pesquisa nacional de amostra para os domicílios e pegamos o ano de 1998, o último ano da gestão FHC, 2005, por ser o primeiro ano onde foi instituído o próprio ProUni, então, é o ano que se iniciou as políticas de ampliação, e 2012, que foi o último ano que a gente tinha da PNAD quando estávamos elaborando o estudo. Hoje, a PNAD já tem a PNAD de 2013, esse foi o último ano que a gente tinha no início do processo de pesquisa, quando iniciamos a tabulação. o recorte populacional, 18 a 24, já mencionei, as bases de dados, então, as serem utilizadas, foram procedimentos de tradição quantitativa, a partir de microdados da pesquisa de amostra de domicílios, então, a gente pegou os microdados e fez uma série de tipologias quanto à escolaridade, que eu vou explicar posteriormente. Além disso, nós utilizamos informações do MEC para avaliar os programas e do próprio INEP. E as faixas de renda são distribuição de renda familiar mensal segundo o Quintis, o que significa os Quintis, na verdade. Isso é importante mencionar, porque toda a divisão que a gente vai fazer, nós dividimos a renda da população em cinco partes. Vamos imaginar que aqui a gente tem 100%, nós fomos dividindo em 20, então, os 20% mais pobres, em seguida, a próxima camada, os 20% mais ricos e aí por diante, as partes intermediárias. Então, nós dividimos a população em cinco, cinco Quintis. Do ponto de vista ainda do método, a gente se apropriou também de uma metodologia apresentada por Dax e Andrade em 2007, são professoras da Unicamp, que elaborou uma tipologia que nós adaptamos, mas capaz de trabalhar com todas as variáveis mencionadas na Pesquisa Nacional de Amostras e Domicílios disponibilizadas pelo IBGE e possibilitar uma tipologia de análise. Então, aqui são as várias variáveis que são disponibilizadas na Pesquisa Nacional de Amostras e Domicílios à questão da escolaridade. Nós trabalhamos com todas elas e criamos uma tipologia única, dividida em quatro classes. A primeira classe não concluiu o ensino fundamental. Então, nós estamos trabalhando com um conjunto de jovens de 18 a 24 anos que não chegaram a concluir o ensino fundamental. Então, tem jovens que nunca frequentaram escola nesse Maranhado, frequentaram só a educação infantil, ou que nunca, apesar de terem frequentado e nunca concluíram o ensino fundamental, ou ainda frequentam o ensino fundamental, mas não concluíram, e aí vai, até alfabetização de adultos e etc. Um segundo estágio de análise que é concluiu apenas o ensino fundamental, mas não concluiu o ensino médio. Então, o jovem, ele está fazendo o ensino fundamental, chegou a concluir, mas não chegou ainda ao ensino médio, não conseguiu avançar para a camada posterior. A terceira camada concluiu o ensino médio, mas não teve acesso ao ensino superior. Então, esse jovem ainda não teve acesso, ou ele ainda está no vestibular, ou ele concluiu e não se ingressou na camada do ensino superior. E a última camada é tiveram acesso ao ensino superior. Aqui estão os jovens que estão frequentando o ensino superior ou que já frequentaram. Frequente o ensino superior, frequente a mestrado de doutorado, níveis mais avançados, frequente o ensino superior, frequente a mestrado de doutorado. Então, esses jovens é a centralidade da nossa análise e onde a gente vai depositar mais esforços aí na pesquisa. Aqui, só do ponto de vista metodológico, não se assustem com isso, é só como a gente trabalhou do ponto de vista estatístico, para vocês terem uma ideia como é complexo. Você tem lá quatro faixas de escolaridade, mas isso, no ponto de vista da programação e da análise do microdado, significa um esforço grande. O Rony, que apresentou aqui o banco de dados para fazer, foi o pesquisador que trabalhou diretamente nisso, então, que mexe muito bem com essas programações estatísticas, tudo isso para resultar naquelas quatro variáveis. resultados da pesquisa. Bom, aqui a gente fez uma opção de escolher o ano de 2005 como marco inicial, vou apresentar o período mais recente e posteriori, mas como o ano que se inicia o ProUni. Então, como era a situação no que se refere à distribuição escolar dos jovens de 18 a 24 anos em 2005, quando se inicia o ProUni? Bom, 29% dos jovens em 2005 não tinham nem sequer concluído o ensino fundamental nessa faixa etária. 26,3% dos jovens tinham apenas chegado a concluir o ensino fundamental e de 29,8% dos jovens concluíram o ensino médio, mas ainda não tinham acessado o ensino superior e apenas 14,6% dos jovens de 18 a 24 anos tiveram acesso ao ensino superior. Já é um número baixo, né, olhando assim, mas se a gente for passar para outra etapa da pesquisa que foi analisar essa distribuição aqui dos 14,6 entre as camadas de renda da população, ou seja, a distribuição de renda da população, a gente vai ver que essa situação é mais alarmante. Se a gente for pegar o primeiro quintil de renda aqueles 20% dos jovens de 18 a 24 anos com menor renda, apenas 1,7% desses jovens tinham em 2005 acesso ao ensino superior, 1,7%. Se a gente for pegar a segunda camada, os 20% que vem a posteriori, do ponto de vista da renda, 3,1% dos jovens tinham acesso ao ensino superior. Se a gente for olhar no outro extremo, ou seja, os jovens com renda mais elevada, 44,8% tinham acesso ao ensino superior no Brasil. Então, é uma desigualdade muito grande, os dados da pesquisa nos possibilitam ver isso, uma desigualdade muito grande do ponto de vista de acesso e a preocupação do governo federal ao olhar isso é, de fato, garantir uma estratégia que seja rápida de acesso ao ensino superior, principalmente dirigido a esses jovens aqui. E aí, a ideia toda da pesquisa é, e aí, teve efeito? Como se comportou isso? E é essa a resposta que a gente vai mostrar aqui. Bom, os principais programas eu já tinha mencionado no começo, então, o ProUni, o Fies, o ReUni, não vou novamente, a própria Escola Aberta, a Lei de Cotas, a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, essa é a estratégia do governo federal ao olhar aquele diagnóstico que a gente acabou de mostrar e reduzir os efeitos. Bom, a gente vai focar um pouco aqui nas informações do ProUni, como que ele veio se comportando, então, ao longo do tempo, do ponto de vista da legislação, ele é criado em 2004, uma medida provisória, a 213, ela foi convertida na Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005, então, aí se começa, de fato, o programa, ele é regulamentado pelos decretos, também de 2005, de julho, e a ideia principal no seu artigo primeiro é o quê? concessão de bolsas de estudos integrais de 100% e parciais de 50% ou de 25% a estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, instituições privadas de ensino superior ou sem fins lucrativos. Então, as instituições privadas de ensino superior têm um papel importante como parceiras do programa. Como que vai ser feito isso? Qual o mecanismo que o governo federal achou para se fazer isso? ou seja, se tinha vagas ociosas dentro das universidades particulares, o governo federal precisava expandir a sua rede de ensino superior ou ampliar o acesso desses jovens e ele fez isso através de isenção tributária. Então, as universidades, na verdade, tinham abatido o imposto e abrigavam jovens do programa ProUni. Então, a partir de isenção tributária, a partir de isenção de impostos. Eu vou explicar um pouco melhor. Bom, no artigo 2 da lei, analisando a lei, qual que é o perfil dos jovens que podem ter acesso? Então, brasileiros não portadores de diploma de curso superior, então, jovens que ainda não tinham passado pelo ensino superior, com ensino médio completo, em escola da rede pública, então, privilegiar jovens que viam da rede pública e esses que tinham dificuldade do acesso, principalmente as universidades públicas, as universidades públicas, se você for olhar uma análise de perfil, a gente não trouxe essa análise aqui, mas, parceira significativa ou predominância dos ingressantes vieram de ensino médio particular e também aceitava jovens de instituições privadas, desde que tivessem, fossem bolsistas integrais. estudantes com deficiência e estudantes autodeclarados indígenas e negros também eram privilegiados pelo programa, como também camadas que tinham dificuldade de acesso ao programa. Professores da rede pública de ensino para curso de licenciatura normal, superior e pedagogia destinadas à formação do magistério da educação básica, independente da renda. O que está por trás disso? Que os professores da educação básica também tivessem privilégio de acesso ao ensino superior com a ideia de melhorar a qualidade geral do ensino. É isso que está por trás do aceito desse público. Bolsa integral, então renda familiar mensal per capita que não excede o valor de um salário mínimo e meio. Então, essa é o recorde de renda. Bolsas parciais, 50% a 25%, uma classificação de renda um pouco maior. Então, renda mensal per capita que não excede o valor de três salários mínimos. Então, até três salários mínimos. Ok? No que se refere às universidades, as instituições de ensino superior que poderão participar. Basicamente, são três divisões que se encontram na legislação. Então, as confins lucrativos, o programa é um percentual dos estudantes que se tem na universidade. Então, é uma bolsa do ProUni a cada 10,7 estudantes pagantes regularmente. Então, é uma regra para saber o quantitativo que cada universidade que adere ao programa vai poder ter. Sem fins lucrativos, mesma coisa. Sem fins lucrativos, um a cada nove estudantes. Então, há sem fins lucrativos, beneficentes de assistência social. Ela pode ter uma expectativa maior de abrigar estudantes do ProUni. Existe, então, a isenção tributária para esses quatro impostos, o Imposto de Renda, Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o CSLL, Contribuição Social para o Financiamento de Seguridade Social e Contribuição para o Pagamento da Integração Social, que é o PIS. Então, para todos esses impostos há uma tabela de desconto, inclusive, relacionada ao tipo de IES que pode participar. No ponto de vista dos números, o que o programa avançou? Já foram concedidas algo em torno de 1,5 milhão de bolsas entre 2005 e 2014. Os dados oficiais se encerram aí que são disponibilizados para a gente. Os mais atualizados vão até 2014. A entrada de 2015 ainda não se tem. Em torno de 1.500, universidades participantes do programa em todo o Brasil. Se a gente for levar em ponto de vista da isenção tributária, isso significou de investimento no Brasil. O último dado disponível que a gente tem nos relatórios do MEC é o ano fechado de 2013. Ainda não se disponibilizaram para nós o ano de 2014. Então, só para a gente ter uma ideia do ponto de vista de medida, são 750 milhões de recursos investidos aí no formato de isenção tributária. as bolsas ofertadas, isso vem ampliando ao longo do tempo. Eu vou me debruçar mais no ponto de vista não do ofertado, mas do que de fato foi disponibilizado, tem uma pequena diferença. Esse é o dado. o que temos de bolsistas de fato ingressantes no programa, inclusive por tipo de bolsa. Então, do 1,5 milhões de bolsistas que se integraram no programa, 70%, algo em torno de 70% tem a bolsa integral, 30%, 447 mil, tiveram a bolsa parcial. Esses são dados acumulados no período desde o início do programa até o ano de 2014. Por região, como que é essa distribuição? A região sudeste engloba 50% dos bolsistas do ProUni, seguida da região sul, posteriormente a região nordeste com 15%, região centro-oeste com 10% e a região norte com 6% do programa, do ponto de vista quantitativo de bolsistas. no ponto de vista dos investimentos ou do lado da isenção fiscal, dada as universidades, você tem uma distribuição também bem semelhante, se a gente fosse até ao último ano, a região sudeste com 54% dos recursos, sul com 18%, nordeste em seguida com 15,8%, centro-oeste e norte com algo em torno de 5%, 5,5%. Em ponto de vista de recursos, em 2011, 473 milhões, em 2012, 503 milhões e em 2013, 750 milhões. Questões sobre o perfil do jovem, a gente tentou pegar variáveis que associasse o perfil à questão que se colocava na lei, então o acesso dos professores, pessoas com deficiência, a questão de raça e gênero e aí vamos dar uma olhada nesse perfil sobre o objetivo que era inicial do programa. Do ponto de vista da questão de gênero, 53% eram mulheres, 47% homens, então bastante balanceado com participação mais elevada das mulheres. No que se refere à questão de raça de raça e cor, a gente for olhar os não brancos são maioria em relação aos brancos, que são 45,8%. Um segundo dado importante que é pela questão do tipo de ensino, 85% dos bolsistas estão frequentando o ProUni do ponto de vista presencial e apenas 15% na questão do ensino à distância. outra questão importante é o acesso das pessoas com deficiência, então o programa abrigou 10,3 mil pessoas com deficiência ao longo da sua trajetória e os professores de educação na rede pública que também era uma preocupação do programa inclusive expressada na legislação inicial o programa abriga 12,2 mil professores do ensino básico abrigou ao longo de 2005 e 2014. Ok, então outras informações também de outras ações a gente se manteve muito mais aqui no ProUni vamos falar rapidamente de outras para mostrar o resultado aí sim na população de baixa renda. Então aqui é o número de universidades a expansão esse é o último dado disponibilizado no site do MEC então você tem uma informação que em 2003 você tinha 45 universidades federais chega-se em 2010 a 59 universidades então todo o projeto de expansão que ainda está em expansão alguns campos ainda sendo aprimorados e feitos etc isso feito em parceria com várias prefeituras enfim também também a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica então ela é composta dos institutos federais de educação ciência e tecnologia os centros federais de educação tecnológica escolas tecnológicas vinculadas às universidades federais e a universidade tecnológica federal a quantidade de escolas técnicas passou de 140 para 345 então houve uma expansão muito grande entre 2000 e 2010 sendo prevista a entrega de 208 universidades aqui não é até a partir de 2014 quando se desenhou o desenho de expansão ainda das escolas técnicas o FIES então o MEC investiu no FIES uma quantidade significativa para crédito estudantil então é um crédito com juros de 3,4% ao ano onde os jovens podem tomar esse crédito para fazer a graduação ensino superior e graduação então o número de contratos do FIES vem subindo constantemente no último ano o ano de 2014 foram 9 bilhões disponibilizados para contratos isso representou 731 mil contratos esse foi o o pico do programa em 2014 ele vem passando por uma crescente saindo de 76 mil contratos em 2013 tínhamos 560 mil contratos e em 2014 se fecha-se com 731,3 mil contratos então o programa vem passando também por uma crescente e também possibilita o acesso ao ensino superior agora apresentando sim os resultados da pesquisa no que se refere à renda o acesso ao ensino superior no ponto de vista da renda nós tínhamos apresentado até então os dados de 2005 agora a gente está trabalhando com uma série histórica que vai de 98 até 2012 que foi o último ano que a gente trabalhou com a pesquisa e vamos ver a distribuição aí não pela renda mas só a distribuição dos jovens de 18 a 24 anos e o que a gente nota né a primeira camada que não concluiu o ensino fundamental representava em 98 praticamente metade dos jovens 49,2% dos jovens em 98 nem sequer tinham concluído o ensino fundamental né em 2005 isso passa para 29% em 2012 apenas 18 não tinham completado então o que já mostra um significativo avanço né se a gente for olhar para o outro extremo que é o que a gente está mais interessado aqui que é o acesso ao ensino superior a gente tinha olhado esse dado de 2005 que era 14,6% só tinham acesso em 98 essa situação era pior apenas 8,7% dos jovens 18 a 24 anos tiveram acesso ao ensino superior em 2012 a situação avança bastante para 21% 21% ainda com grandes desafios para o Brasil né grandes desafios e grande possibilidade um grande potencial de avanço ainda nessa área um outro exercício que a gente fez aqui a gente fez uma usou uma intervenção estatística né que é a a correlação então técnicas de correlação a gente usou o coeficiente de piercing na verdade são técnicas de associação entre duas variáveis tá aqui nós estamos associando a variável escolaridade com a variável renda familiar né esse é um coeficiente que ele vai de 0 a 1 né é quanto mais próximo de 1 maior a diferença em todos os anos da série existe uma associação estatística significativa entre a variável renda e a variável escolaridade ou seja quanto maior a renda maior a escolaridade né e esse método essa intervenção estatística mostra isso e mostra algo que eu acho importante para o nosso estudo porque a partir dessa mensuração mostra que essa situação continua existindo quem tem mais renda tem maior acesso à escolaridade mas isso vem diminuindo no Brasil né para todos os anos há significância estatística há essa relação mas em 98 ela era bem maior bem mais próximo de 1 em 2005 se reduz um pouco e em 2012 se reduz ainda mais então cada vez menos a relação a gente está conseguindo diminuir a relação de renda e escolaridade ou seja significa que a gente está conseguindo incluir mais pessoas ou seja mais pessoas de baixa renda estão diminuindo a sua associação com a escolaridade tá e aqui é a tabela final eu optei por deixar em tabela e não em gráfico para a gente conseguir ver de fato o que mudou né então como que a gente se lê essa tabela aqui aqui se tem para cada ano 98 as tipologias de escolaridade que trabalhamos na pesquisa para 2005 e para 2012 e a ideia do outro lado as 5 faixas de renda que nós estamos trabalhando lembrando que o quintil 1 é a camada de renda mais baixa né e aí por diante o quinto quintil é a camada de renda mais elevada então em 98 como que era essa distribuição por renda o primeiro quintil significava 1% 1% dos jovens de 18 a 24 anos tinham acesso ao ensino superior no Brasil em 98 alarmante né em 2005 antes de se iniciar os programas apenas 1,7% dos jovens tinham acesso feita a estratégia do governo federal e digo não é possível isolá-la totalmente dentro da nossa pesquisa existem vários outros efeitos que estão por fora além dos programas iniciados e entre o principal o principal deles toda a questão de aumento de renda toda a situação macroeconômica que o Brasil viveu no período recente né principalmente entre 2005 e 2012 eu falo 2012 porque é o período que a gente está no último ano que a gente está analisando aqui que também influenciou no acesso a essas camadas ao ensino superior e aí a gente sai de 1,7% para 5,7% tá então já um aumento significativo se a gente for somar ao segundo quintil ou seja os 20% de camada de renda que vem a posterior eles significavam também 1,7% 1,1% em 98 somados os dois primeiros a gente tinha 2,2% só dos jovens tinham acesso né e o segundo quintil em 2005 passa a significar 3,1% e em 2012 ele passa a representar 8,6% e é esse avanço que a pesquisa conseguiu mostrar ou seja houve uma mudança significativa do cenário que se tinha em 98 para o cenário que se tem em 2012 né ou de 2005 para 2012 os dados mostram que essas camadas estão tendo acesso que a estratégia do governo federal teve efeito sobre essas camadas né e que esses tipos de programa esse tipo de estratégia se mostra importante para mudar a realidade do Brasil né acho que basicamente é isso que eu queria mostrar queria fechar agradecendo a oportunidade de estar apresentando o estudo e dizendo mencionando que terão outros estudos que pretendemos fazer que a equipe da Fundação Percel Abrão pretende fazer sobre a realidade do Brasil e sobre acompanhamento dos efeitos dos programas que estão sendo gerados pelo governo federal na realidade brasileira obrigado quero agradecer então o Alexandre então alguém para perguntas se vocês tenham alguma pergunta para fazer eu vou te dar uma amiga porque as perguntas podem ser sobre o estudo sim sobre o banho sobre o STH alguém tem alguma pergunta é muito difícil fazer um site para acessar dados sim é muita informação e navegar por eles é um negócio complicado aparentemente preciso navegar mas aparentemente é bem mais simples do que a gente tem visto por aí é só entrar no site do IBGE e se perder para saber como é que é fácil e uma pergunta rapidinha básica não sei se nem se é uma pergunta ou uma sugestão mas colocar com outra organização territorial as micro regiões homogêneas do IBGE micro e meso regiões homogêneas do IBGE é possível é muito complicado não olha é possível é geograficamente a gente pode colocar quaisquer unidades a gente pretende expandir também ali a gente está só com unidade município estado região e federação o que a gente pretende expandir de pronto é para a região metropolitana para inclusive aproveitar alguns dados do IBGE que é da PNAD da PNAD contínua agora nós efetivamente não tínhamos pensado em trabalhar com a micro e com as micro e macro regiões por ser específica do do IBGE mas de qualquer forma é interessante acho que vale considerar sim e vale analisar porque a gente tem uma série as bases de informações municipais eles agregam a gente tem algumas fontes de dados que eles agregam para essas unidades isso é relativamente importante quando você está em estudos da rede urbana sim sim porque a rede urbana está basicamente formatada por conta das micro regiões homogêneas sim quando você vai fazer estudo de intensidade a rede urbana tudo bem tudo bem mais ou menos saber quais regiões são coletanas a ideia é todas as oficiais 15 a 60 mas do ponto de vista de estudo de grande urbana é legal ter a micro regiões ótimo acho que interessante acho que é bem rico inclusive alguns municípios se organizam em consórcios até e a micro e macro regiões é uma referência acho interessante sim tecnicamente é possível sim obrigado Alessandro meu que hora eu estou na coordenação de políticas LGBT da Secretaria Municipal de Direitos Humanos fui presidente do Conselho Nacional de Juventude parabenizar tanto enfim a plataforma quanto a pesquisa primeira pergunta sobre a pesquisa Alexandre eu fiquei eu achei tinha uma informação que eu achei interessante é que na nessa última tabela que você apresentou no último quintil ele mostra que em 98 29% tiveram acesso ao ensino superior do último do quinto quintil ou seja da camada mais rica e isso em 2005 aumenta para 44% ou seja um aumento de 15% ali de 2005 para 2012 uma diferença de 7% ou seja uma diferença pequena em 7 anos em relação ao período anterior imagino que isso também tenha relação talvez tenha mais relação com os outros aspectos macroeconômicos ou também com a expansão de redes da rede pública de ensino superior no caso das universidades públicas mas qual é a minha dúvida se talvez não valia a pena se a gente tem como identificar se essa ampliação de jovens enfim uma ampliação de quase o dobro do último quintil tem mais relação com a ampliação das vagas nas universidades públicas e isso mostra também que a ampliação de vagas nas universidades públicas também beneficiou muito a camada superior de renda na sociedade mas porque eu acho que a gente não tem os dados de faixa de renda nas vagas de universidades públicas para poder fazer esse recorte mas se teria algum mecanismo algum instrumento para conseguir fazer essa identificação porque essa também é uma informação importante se a gente ampliou mas a gente também ampliou para todas as camadas da sociedade infelizmente a gente ainda continua mantendo a universidade pública como espaço de excelência para quem vem de uma escola privada e tem uma renda maior e a outra dúvida sobre a plataforma em si é porque a gente trabalha com política LGBT lá na coordenação e eu percebi que a plataforma trabalha com dados oficiais a gente não tem dados oficiais sobre esse tema no Brasil o censo trabalha só com casais autodeclarados mas fora isso a gente não tem nenhuma outra base oficial de dados que trabalha com essa informação essa vez não tinha possibilidade da gente pensar talvez fazer uma reunião pensar pesquisas ou enfim como complementar a plataforma a partir de estudos porque já que a gente não tem bases a partir das variáveis que vocês têm demografia saúde etc etc mas tem pesquisas que a própria academia que apareceu a bramo que outros instrumentos tem e aí como complementar a plataforma a partir desses instrumentos que a gente tem que não são bases de dados oficiais mas que são pesquisas que possam também cruzar com algumas das informações por exemplo no âmbito da saúde tem pesquisas do Ministério da Saúde Departamento Nacional de DSTIs etc que permitem talvez alguns cruzamentos com os dados da plataforma não sei a gente pensar alguma conversa alguma reunião para pensar como complementar ou como enriquecer a plataforma nessa perspectiva também a gente tem essa dificuldade a gente viu muitas bases interessantes mas a gente tinha que seguir um padrão básico para importar no sistema que era a unidade geográfica então por exemplo muitos dados da PNAD que são interessantes e a PNAD tem até algumas pesquisas ela sempre faz uma pesquisa fixa e todo ano ela tem uma temática e aí diversas de tecnologia da informação de trabalho infantil e essas a gente não importou ainda pela questão geográfica eu estava falando da região metropolitana vamos incluir a região metropolitana e incluir essa informação agora então a gente precisa ter uma regra básica cumpriu essa regra dá para importar ter a informação para o município e não precisa ser para todos bem simples de sistema a gente consegue cruzar colocar tem que ter um crivo crítico a respeito da pesquisa mas existiu é tranquilo de subir a gente vai citar a fonte na tabela e que ela seja disponível para mil municípios de 5 mil pensando graficamente no sistema ok ele vai mostrar os que não tem informação não há problema se tu vistes no módulo de gerenciamento de sistema tem até uma ferramenta de importar variável então é tranquilo trabalhar e importar o Wilkin mesmo estava me mencionando uma pesquisa do CGI a respeito de acesso a tecnologias então eu já combinei de dar uma olhada e verificar como que está essa informação se ela tem para o município que unidade geográfica que tem e importar aí tranquilamente e se ela tiver essa base de dados por trás se ela for apenas um estudo apenas não se ela for um estudo uma pesquisa sobre o tema a gente pode importar no outro módulo de estudos e deixar ela disponível para acesso também e isso é bem tranquilo eu na época de importação eu pesquisei sobre esse tema e eu fiquei bem na dúvida porque a única informação era sobre casais pessoas que vivem com casais do mesmo sexo e aí na realidade eu fiquei com dúvida de importar ou não eu já tive a experiência de fazer um estudo e o pessoal acabou distorcendo um pouco mais o estudo sabe é aqui que concentra mais então vamos discutir esse assunto só tem uma mínima informação oficial e que não diz muita coisa porque aí você tem um aspecto além do dado que é a pessoa se enxergar como sexual e assumir isso por uma pesquisa oficial então a gente achou um estudo também um dado um pouco distorcido da realidade sabe ele ia mostrar muito a quem do que a realidade é de fato mas dá dá para analisar se puderes inclusive passar ou a gente conversar a gente dá para analisar tranquilo complementando então acho que do ponto de vista técnico tem toda essa essa questão que a gente está trabalhando com as variáveis e desagregando por município etc vocês lá nos direitos humanos devem ter um monte de informação que a gente não tem sobre o tema e acho que de imediato a gente tem que conversar para ver o que vocês tem de informações lá que poderiam ser incluídas que talvez a gente não tenha acesso nosso acesso é assim o que a gente vem trabalhando ao longo do sistema são as bases de fato oficiais e tem pesquisas que estão sendo feitas acredito em nível nacional que talvez a gente não tenha conhecimento então acho que é importante estabelecer esse diálogo para a gente incluir possibilidade de temas não só esse tema mas outros temas como a tecnologia de informação que o Rony falou agora voltando à questão das camadas mais ricas o acesso ao ensino superior eu acho que esse não foi o tema do estudo então eu não vou conseguir responder a sua pergunta com esse método que a gente aplicou com essa investigação específica acho que de fato é isso mesmo a gente teria que fazer uma outra investigação e principalmente olhando as universidades públicas e se possível o perfil de renda dos jovens que estão se ingressando na universidade pública no período recente para averiguar e conseguir chegar a alguma conclusão da sua pergunta tá bom? e o fato que fica visível de qualquer forma mesmo todas as camadas a gente viu que aumentou o acesso é a redução da desigualdade no acesso ao ensino superior mais perguntas? eu sou Antônio Cordeiro faço trabalho nas prefeituras petistas e eles perguntam muito se é possível por exemplo onde é que eles registram as melhores práticas na prefeitura eu acho que pelo que eu entendi o sistema também vai ter o prefeito vai poder ter acesso isso a alguém na prefeitura para registrar essas melhores práticas para a gente poder ter um canal de comparação enfim é isso? isso o que nós o que nós vamos fazer está sendo sistematizado na realidade por outra equipe um grande banco de experiências públicas assim que essa sistematização tiver feita a gente vai importar para o sistema porque o módulo ele já está pronto no entanto como eu disse ele já está pronto então se qualquer prefeito qualquer gestor quiser já cadastrar uma experiência sua ela vai ficar disponibilizada para todos ele já está apto se quiser sair cadastrar hoje já está apto para cadastrar a experiência tranquilo só complementando então assim a fundação já fazia um trabalho de sistematização de experiências teve prêmios em anos anteriores etc a equipe da fundação não nós mas outra equipe está trabalhando na organização dessas informações então vai se uma prefeitura quer por exemplo acessar uma experiência bem sucedida na área da educação fundamental vai poder acessar uma experiência de uma prefeitura do PT bem sucedida etc vai ter lá no banco procurar por temas etc experiências estão tudo bem esse é um banco que já tem constituído mas novas experiências estão sendo construídas que ainda não estão incorporadas nesse banco essas experiências já poderiam ser incluídas ou seja cadastradas ela ser cadastrada não significa que ela já vai ser automaticamente disponibilizada isso vai passar por uma avaliação da equipe da própria fundação que vai avaliar se essa experiência de fato ela é inovadora ou ela tem os critérios básicos que possam ser divulgadas como uma experiência bem sucedida na experiência pública então basicamente é isso então a ferramenta já inclui isso e está sendo feito um trabalho a parte além da ferramenta que também disponibilizará além da inclusão vai disponibilizar pesquisas que já existem experiências que já existem tá bom? é inclusive independente do partido gestor do município mais alguma pergunta? deixa eu gostar bom eu sou o deputado do PT aqui em São Paulo e penso que nós poderíamos envolver mais as bancadas tendo acesso a essas informações se você chegar a pensar em fazer uma apresentação para as bancadas eleitas aqui por São Paulo tanto a estadual como a federal na medida em que nós atuamos em diferentes áreas eu por exemplo coordeno uma frente em defesa dos institutos e fundações públicas na área de ciência e tecnologia e é interessante poder dispor desses dados e o que é que a gente extrai até recentemente eu coordenei fui presidente da comissão de educação e cultura aqui na assembleia e nós ficamos muito preocupados com a expansão do ensino superior privado no país e a entrada do capital internacional e em que medida essas instituições vêm se beneficiando desses fundos públicos por exemplo através do FIES e que distorção eventualmente pode estar trazendo no uso desses recursos eu acho que essa é uma responsabilidade nossa como parlamentares do PT então eu queria sugerir a possibilidade de uma reunião com as bancadas eleitas aqui por São Paulo para que a gente possa não só divulgar a experiência que eu acho muito interessante mas fazer um debate a partir dos dados disponíveis hoje de manhã eu tinha duas alternativas ia assistir o ministro na FIESP e preferir vir aqui para ter mais informações sobre o que vocês estão fazendo ótimo obrigado quem respondeu você? você que organiza isso não, acho que uma coisa com certeza a gente tem disponibilidade disponibilidade acho que organiza o Daniel quero agradecer então a participação do deputado informar que a fundação há mais ou menos dois anos eu queria que colocasse naquela tela de publicações você pode colocar lá a ideia da fundação há mais ou menos dois anos foi diversificar as suas publicações ou seja a fundação é conhecida por publicar livros estudos pesquisas mas a gente também iniciou esse processo de diversificar essas publicações tornando elas não só conjunturais diárias então hoje a gente tem cerca de mais de um milhão de pessoas que recebem diariamente boletins que são feitos pelos nossos técnicos aqui presentes tanto na área social na área internacional e também na área de economia e política então a gente faz é é naquela que você mostrou os estudos do FPA Dados que lá tinha as publicações e a ideia também era de concluir essa gestão do FPA Dados para que ele se tornasse uma uma gestão mais fácil de diálogo com qualquer pessoa e a partir desse lançamento hoje é que a ideia é que a gente possa levar essa apresentação por exemplo para a bancada não só estadual como também aqui municipal em Brasília tanto para as duas bancadas mas também para universidades para secretarias aqui temos representantes da Secretaria de São Paulo mas enfim o PT tem uma série de prefeituras e também para autarquias que possam trabalhar esses dados e também a gente ser um grande repositório de informação porque na verdade como foi mencionado aqui pelo pelo Alessandro Melchior a ideia é que a gente possa ter isso como um repositório de abastecer com pesquisas e o mais legal é que ele está no universo que pode ser tanto de um técnico mais especializado e também a gente pretende fazer com que até crianças possam de uma determinada faixa etária possam utilizar o sistema porque o sistema foi criado para as crianças também poderem conhecer a sua realidade então imaginamos que uma prefeitura hoje como a de São Paulo o Matheus pode me corrigir aqui não tenha na sua página tantos dados sobre São Paulo que esse sistema pode gerar para a pessoa então a prefeitura poderia incorporar dentro do seu sistema os dados sobre São Paulo porque ele vai puxar aí na verdade 700 variáveis sobre São Paulo não sei se a prefeitura de São Paulo tem isso no seu site disponível para a população de forma fácil de achar mas imagina uma prefeitura pequena que vai ter muita dificuldade eu acho que isso é uma coisa muito importante para os prefeitos terem em suas páginas os dados sobre o seu município então isso também é possível e infelizmente o presidente Postman não vai conseguir chegar ele está preso no trânsito mas é disponível é possível da gente fazer essa parceria e a ideia é que não só esse sistema seja feito mas que ele seja usado e também a gente espera que as pessoas possam criticar e possam sugerir como aqui o Matheus fez uma sugestão para que ele possa ser aperfeiçoado então aqui tem essas publicações são todas de download gratuito e vocês podem também no site da fundação se cadastrar tem um cadastro muito fácil e vocês recebem no e-mail de vocês de forma diária e sem custo algum ou talvez também pela página do Facebook e do Twitter alguém tem mais alguma pergunta? quem está nos acompanhando então quero passar a palavra por fim ao Rony e ao Alexandre considerações finais depois eu vou encerrar bem queria agradecer bastante a atenção e compartilhar uma ansiedade nossa que a gente produz algo a gente quer ver isso se desenvolver e ser usado uma frustração da área de TI às vezes é desenvolver e às vezes desenvolve a ferramenta não utilizada então a gente procurou trabalhar para que ele fique bem acessível e cada vez mais então felicidade estar demonstrando aqui para vocês e espero que sirva que seja de utilidade para todos agradeço a atenção a oportunidade de estar participando e nos colocando à disposição para estar fazendo inclusive esse objetivo essa finalidade que o deputado colocou de estar apresentando o sistema os estudos que nós estamos disponibilizando para outros setores da sociedade muito obrigado quero só terminar dizendo que agradecer a quem nos acompanhou cerca de 1700 pessoas nos acompanharam pela internet agradecer quem sempre acompanha a TVFPA todos os presentes a todos e todas e também registrar aqui a presença do Arte Batista do gabinete do deputado Barba aqui do PT de São Paulo muito obrigado a todos e a todas até o próximo obrigado obrigado